Eu cheguei agora da viagem muito proveitosa de Teresina, no Piauí. Então, eu estou feliz por dois motivos. O primeiro, pelo convite de estar participando desse projeto com pessoas bem especiais, a Randy, Matheus e Fábio. E o segundo motivo da minha felicidade é pelo que nós vimos naquela cidade. Nós percorremos toda Teresina. Então, fazendo alusão a Gênesis 13, nós oramos em cada ponto daquela cidade. Partimos do norte para o sul, de onde o sol nasce até o oeste. E ficamos contentes com o que nós observamos lá. Partindo do princípio de Marcos 16, 15, 16, em que nós devemos ir por todo o canto dessa terra. Então, queremos abraçar, na verdade, essa cidade e colocando um certo grau de importância nisso. Então, pessoas que realmente, pelo fato do não conhecimento, têm se inclinado a outros ensinamentos equivocados relacionados à palavra de Deus. Então, nós precisamos da oração de todos, todos participem, porque a palavra precisa ser alicerçada naquela cidade. Existem inúmeras pessoas com os corações sedentos. Estamos felizes, contentes e esperançosos para que o Senhor realmente faça a sua vontade naquela cidade. Teresina, no Piauí. Estejamos orando em um só pensamento em prol do evangelismo naquela cidade. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. O que é isso?